Quem estiver pensando em ter o novo Audi Q3 Sportback 2.04 já pode fazer sua pré-reserva e esperar o modelo para o mês de abril. Os primeiros modelos chegarão da Hungria. Após confirmar a retomada da produção em sua fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, a Audi do Brasil iniciou pedidos de reservas dos novos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback. Com o motor 2.0 e a icônica tração 4, os modelos podem ser reservados diretamente nas concessionárias de todo o país. A entrega das primeiras unidades está prevista para abril. Os modelos são veículos que já possuem uma tradição no mercado brasileiro e chegam ainda mais modernos e esportivos. As primeiras unidades entregues ao cliente são fabricadas na planta de Dior, na Hungria, até que a fábrica de São José dos Pinhais inicie a produção local. Os Audi Q3 e Audi Q3 Sportback terão já consagrado o motor EA888 2.0 TFSI, gasolina de 4 cilindros com injeção direta e de turbo com pressão, que entrega 340 Nm de torque e potência de 231 cv em todas as exerções. A Audi anunciou as exerções Prestige 4 para a carroceria SUV e Performance 4 e Performance Black 4 nas duas carrocerias. Além disso, a produção brasileira marcará dois fatos inéditos. Será a primeira vez que a Audi montará um modelo com a tração 4 no país e é a primeira vez que irá equipar uma transmissão T-Septronic de 8 velocidades a um veículo com motor transversal feito no Brasil. Toda a linha Q3 ainda terá o eficiente sistema Start-Stop. Desde o seu lançamento em fevereiro de 2020, o Audi Q3 virou referência em seu segmento e se tornou o veículo mais vendido da Audi no Brasil já em seu primeiro ano. Ambos incorporam a nova linguagem de design da família Q, apresentada no Brasil com o Audi Q8, modelo completamente novo da marca. Na parte frontal, um dos principais destaques é a grade single frame, com desenho octogonal. As exerções de topo ganham o design do kit S-Line no exterior do veículo, que contemplam novas entradas de ar e difusores esportivos. No interior, os novos Audi Q3 trazem como elemento central o novo conceito do MMI, com display de 8,8 polegadas, sensível ao toque, integrado ao painel, que é inclinado em 10 graus em direção ao motorista, ergonomicamente bem localizados. O volante com shift pedals é item de série. Na versão Performance Black 4, os modelos também contemplam o kit S-Line no interior. Outro destaque é a divisão de espaço altamente variável. Os bancos traseiros são corrediços de série e podem ser movidos para frente em 150mm na Q3 e 130mm na Q3 Sportback. E o porta-malas merece um capítulo à parte. Tanto o Q3 quanto o Q3 Sportback possuem 530 litros, o maior volume da categoria, com os encostos totalmente rebatidos. O volume salta para 1.525 litros no Q3 e 1.400 litros no Q3 Sportback. O novo Audi Q3 e o inédito Audi Q3 Sportback terão diversos itens tecnológicos em todas as versões, como câmera de ré e assistente de partida em rampa. Vale destacar também o piloto automático com controle de velocidade e faróis Full LED. Com relação à conectividade, todas as versões trazem interface para smartphones, para sistemas operacionais, iOS e Android. Na versão de topo das duas carrocerias é possível incluir opcionalmente o pacote Advanced, que contempla controle de cruzeiro adaptativo, com funções de assistência em congestionamento. Tem ainda o Audi PreSense dianteiro, que prepara o motorista em casos de emergência para reduzir o impacto em uma eventual colisão. O aviso de saída de faixa e o sistema de som, sonos 3D de 680 watts com 15 alto-falantes, incluindo subwoofer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma